Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje... Para quem não sabe, nós estamos aqui em Miami, nos Estados Unidos. E a gente está o quê? A caminho do McDonald's. Sabe por quê? Porque hoje eu quero experimentar lanches que só tem aqui nos Estados Unidos, no McDonald's. Será que tem algum lanche que só tem aqui e não tem no Brasil? Tem, tem. Sério? É da Double Quarter Pounder. Eu acho que não tem no Brasil. Amor, tem um quarteirão no Brasil? Sim. Desculpa. Eu não uso o nome. Eu acho que você não sabe... Como é que fala? É... Traduzir. Não precisa. Quarteirão tem aqui, amor. A gente vai ver. Tem alguns sim. A gente vai ver. Deve ter alguns que só tem aqui. Por exemplo, a sobremesa de óleo. Tem lá no Brasil? Não sei. Eu nunca comi pelo menos. Sim. Eu nunca comi também. Na verdade, eu nunca comi nenhum... Eu acho que lá é ovo maltine, não é? É, inclusive faz sentido porque aqui nos Estados Unidos não tem ovo maltine, galera. Se você gosta de milkshake de ovo maltine e está vindo para os Estados Unidos achando o que você vai provar... Esquece, filho. Não tem. Não tem. Eu fiquei muito chateada. Exatamente. Mas, bom... A gente está agora indo no MEC porque a gente acabou de gravar um vídeo na piscina, não é, Bia? Sim. A gente gravou... Sim. A gente gravou ali. A última saída da piscina ganha. E aí vindo para o MEC eu tive a ideia de fazer esse vídeo de comprar um lanche que só tem aqui no Sanzino McDonald's. E a gente vai ver se a gente consegue achar o que vai pagar. Você. Você perdeu, você vai pagar, meu bem. Olha, galera. Aqui você tem que parar, velho, e deixar o cara passar. O cara nem agradece aqui porque é normal. Se a polícia ver o cara parado e você não parar para ele atravessar a rua, você está na multa e você vai parar. E a gente não quer isso, né? A gente é cidadão do bem. Galera, a gente tem um MEC do lado aqui de casa, velho. Não sei. A gente andou 2 minutos de carro. Chegou aqui no MEC. Graças a Deus, não tem ninguém no drive-thru. Não tem ninguém. Quatro carros. Olha quantos carros. Mas é rápido. É rapidinho. Mas aqui o drive-thru é bem rápido mesmo. É. Mais rápido do que no Brasil. A gente deve entrar no MEC... Ah, vamos de drive-thru mesmo. A gente é preguiçoso. Não. Vamos de drive-thru mesmo. Dane-se. Olha, a galera é meio perdida, né? Porque você pode vir por aqui e passar, meu amigo. É tudo fofinho. A gente é McDonald's raiz. Então a gente sabe. Crispy Dan, Crispy Jules. Olha, eu acho que esse aqui não tem, meu amor. Spice Deluxe. Eu vou perguntar para ele se tem algum que só tem aqui nos Estados Unidos. Crispy Chicken Sandwich. Eu vou te ajudar. Olá, como vai? Deixa eu perguntar para você algo. Você sabe se tem algum hambúrguer que vocês só vendem aqui nos Estados Unidos? Que não tem em outro país, como os especialistas? Deluxe Crispy. Posso ter duas dessas? Um Big Mac. Um Big Mac. Qual é o mais novo dessert que vocês tem? O mais novo dessert é um Doughnut. Ah, é o novo? Ah, ok. Eu vou comprar dois desses. Tá. Então a gente conseguiu comprar um hambúrguer que é novo aqui. Que é o Crispy Chicken Sandwich, que não tem no Brasil. E também, galera, tem uma sobremesa que só tem aqui nos Estados Unidos, que é o novo Doughnuts do McDonald's. Doughnuts do McDonald's? Que loucura. Doughnuts do McDonald's. É. E a gente vai experimentar. Os primeiros brasileiros vão experimentar o Doughnuts do YouTube, pelo menos, né? Galera, olha quanta coisa eu pedi. Só deu R$33, galera. Deu R$150. Quanto estaria no Brasil? Olha, a gente pediu 5 lanches, velho. Cara, eu estou chocada, Júlio. 5 lanches, mas a gente não pediu Coca. Eu vou pedir Coca, por favor? Miriam. Miriam, sim. Obrigado. O problema, galera, é que o pessoal aqui do McDonald's são muito estressados. Eles atendem muito mal. A galera do McDonald's aqui é... Eu não sei se a área deles é ruim. Tem muita gente que... Muito obrigado por ter um bom dia. Eu acho que tem muita gente que deve tratar eles mal aqui. Eu não sei. E eles atendem muito mal, galera. Mas é só no Mac mesmo. O resto eles atendem muito bem. Enfim, ela manda a gente encostar aqui nessa ala reservada. Porque é muita coisa, né? A gente pediu até chegar tudo. É verdade. A gente pediu coisas. Eles deveriam ser legais para a gente. A gente pediu você de coisas. Mas aqui para eles, eles vão ganhar de qualquer jeito. Sim. Quem ganha muito é o McDonald's. Eles vão ganhar igual. Se eu comprar R$1.000 eu vou ganhar. Sim, não vai mudar nada. Mas enfim, galera. Eles normalmente não atendem muito bem aqui no McDonald's. Ah, e posso falar? Tipo, as sobremesas do Brasil são bem melhores do que daqui dos Estados Unidos. Na verdade, Bia. Tudo na verdade. Tudo na verdade, galera. A questão de qualidade no Brasil é melhor. É melhor. Porque aqui é muito industrial. Mas o lanche que a gente comeu esses dias estava bem bom. Eu acho que a gente estava com muita fome. Será? Já? Ah, é. Tem isso também. Porque, gente, de verdade, o Top Sundae aqui é tipo o sorvete e uma calda de chocolate que eles colocam aqui, tipo, muito pouco ainda, sabe? O Top Sundae do Brasil tem a calda de chocolate embaixo, tem a calda de chocolate em cima e tem mais um tipo um... Como que é? É... Jesus amado. Enfim. Não, calma. É diferente. Não, tem aquele... Qual o nome? Não sei, amor. Amendoim. Amendoim. É, amendoim em cima. Enfim. A galera, de verdade, no Brasil é bem melhor. Mas beleza. Então a gente hoje vai experimentar coisas que só tem que... Opa. Chegou até. Hello. How's it going? Good. Thank you. Thank you. Eu vou comer tudo. Thank you so much and have an awesome day. Thank you. Bye bye. Cara, a gente está fazendo academia, velho. E olha... O que a gente está fazendo hoje? Acabando com a nossa fitness. Fitness. Tudo fitness. Meu Deus. A batata é da Backdance. Não tem igual, velho. É a melhor, gente. É a melhor. Só perde para a do madeiro. Melhor. Para mim sim. Eu sou o cara que mais faz propaganda do madeiro desse YouTube. Eu já fiz tanta propaganda de graça para o madeiro. Eu já fiz vários vídeos no madeiro. Dizendo que é bom. E até hoje o madeiro não me patrocinou. De verdade, cara. Pega esse momento desse vídeo aqui e manda para o madeiro. E fala que eu estou triste. Porque até hoje eles não me patrocinaram. E toda vez eu falo bem deles. Porque realmente para mim é o melhor hambúrguer do mundo, velho. E eu já comi hambúrguer dos Estados Unidos em todos os lugares. No Brasil. É verdade. Eles sempre falam. É verdade. Eu amo madeiro. É muito bom. É muito bom mesmo. Então é isso, galera. Vamos para casa agora. E lá a gente vai experimentar as coisas novas do Mac. Cara, que legal. Eu não sou os primeiros do YouTube a experimentar coisas que só tem aqui. Uhul. É isso. É isso. Chegamos. Hora de comer. A Bia não estava aguentando mais. Olha. Esse aqui é o novo. O novo. Caramba, galera. Olha isso. Que doido. Que massa, né? Será que é vegano isso, velho? Eu não sei. Deixa eu ver. Hum... Chegou diferente. Olha, galera. Esse aqui só vai ver no final. É. Olha. Esses aí são os novos... É. As novas sobremesas do Mac. E esse é o novo lanche. Hum... Os molhos, amor. Não. Não. Não fala isso. Não. Não. Olha ali dentro direito. Não. Não. Por favor. Não fala que não vem os molhos. Ah, galera. Não vem os meus molhos lanche, mano. E ainda eu confirmei. Eu pedi. E a hora que o cara perguntou se era tudo isso, eu falei. E os molhos lanches? Ah, mano. Aí é complicado, viu, galera. O pessoal fez o serviço sem vontade. É por isso que os outros reclamam daí. Parece que eu sou uma pessoa boa. É. Não sei. Parece que ela ia xingando. Nossa, eu estou muito triste. Comer sem molho, galera. Molho rancho. Vocês já comeram? É um molho de caipira. É muito molho. Eu estou muito triste. Agora eu vou comer triste. Não. Você vai ficar feliz. A gente vai experimentar coisas novas. Então vamos lá. Eu vou deixar você dar as honras da primeira mordida. Da primeira brasileira do YouTube a comer o lanche do Mac. Não. Olha isso, gente. O lanche do Mac vem daquele jeito, velho. Cara, eu estou achando que é vegano esse coisa aqui. Olha. Tem um molho aqui. Tem maionese. Tem maionese. Isso é bom. Hum. É? Bom. Sério? Parece um nugget. Sério? Um nugget gigante? É um nugget gigante. É muito bom. Não é bom? É um nugget gigante dentro do hambúrguer. É muito parecido com o McChicken, velho. É, parecido com o McChicken. Não é? É. É parecido. O que muda, será? Não sei. Eu acho que é crispy. Ah, tá. Deixa eu sentir novamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, porque eu não peguei o tomate. É, porque eu não peguei o tomate. Mó bom, mano. Bom, né? Nossa, bom pra caramba. Cara, é realmente muito gostoso. Realmente. Tá. Batatinha. Quando nasce. Esparra uma bruxa. Fora que tem esse. Por que eu peguei dois, né? Não sei também. Tá meio doido. Vai sobrar a gente pra noite. Achei. Vamos experimentar agora, galera. Esse aqui eu vou deixar pro final. Vamos ver que dá. Vamos ver se esse nugget é diferente. Vamos ver. Vamos ver. Hum. 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 Mas não é o mesmo do lanche. Não é. Não é. Não. O do lanche, cara, é muito superior. Eu peguei pra mim. Um Double Quarter Pounder. Que é um quarteirão duplo. Né? E tem mais um Crispy isso aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar pra depois da live. Hum. Pra quem não sabe, eu faço live todos os dias lá na Buia de ETRP. Então pesquisa aí. Buia.live barra João Caetano. Tá aparecendo na tela. É uma plataforma nova de estrina. Tô fazendo live todos os dias lá. E tá sendo muito legal. Sempre tem quatro, cinco mil pessoas. A gente ri pra caramba. Joga junto. Eu converso com vocês. Se você tem um sonho de conversar comigo, se você quer um salve, passa lá na live. Me segue. E agora, vamos comer. Vamos comer isso aqui. Hum. E aí a gente vai pra sobremesa. Depois. De comer. Fechou? Hum. É de chupão. A Coca, galera, dos Estados Unidos, também é diferente, tá? O gosto. Eu prefiro a do Brasil. Hum. Daqui parece que é mais industrializada, mano. Sério mesmo. Hum. Que coisa da sua cabeça. Não é, não. Não é. Olha, galera. Hum. Nossa, muito bom. Depois de ficar três horas e meia, quatro horas na piscina. Hum. É a melhor lixo do mundo, assim. McDonald's. Eu tava morrendo de fome. A gente não comeu nada hoje. E ele fez eu ficar três horas na piscina. Quem não gosta de McDonald's, né, cara? Uhum. Eu não gostava. Cês acreditam, galera, que eu não gostava de McDonald's, velho? Fazia uns dois anos que eu não comi McDonald's. E aí eu vim comer aqui nos Estados Unidos. Uhum. Você voltou a comer nessa viagem. E aí eu lembrei... Não guarda em mim. E aí eu lembrei o quanto é bom. Bom, vamos comer aqui e depois você vai experimentar. Hum. Deserto. Uma nova sobremisa. Nossa, gente. Eu me senti até mais gordo depois de comer, velho. Eu também. Nossa, velho. Tô muito cheio, galera. Que... Que é isso, velho. Mas olha, o maczinho de parabéns. Muito bom. E agora vamos para o momento final. Vamos experimentar essa sobremesa. Olha, uma sobremesa que vocês não têm no Brasil. E nós vamos ser os primeiros a experimentar. Exatamente. Pega o seu aqui. A gente pode abrir. Vamos abrir juntos. Para ver como é. Porque a gente não sabe como é. Um, dois, três e vai. Eita, tem mais um plástico. Oxi. Oxi. Eu estava esperando outra coisa. Nossa. É só um formato. Mas olha, aqui ele é um donuts mesmo. Oxi. Mas é porque tem vários. Tinha vários. Tinha de chocolate. Tinha um monte lá. O que você não pediu? Nossa. Oxi. Então tá, né, galera. Vamos jogar o livro pela capa, né. Porque assim, vamos ser sinceros. Não é bonito. Não é bonito. Dá um papel. Realmente não é uma sobremesa que você fala. Mas nossa, que sobremesa é bonita. Então come aí, Vi. Vai. Essa é a primeira. Nossa. Esse parece um sonho. Não gostou? Vamos lá. Eu vou ser sincero, McDonald's. Patrocina aí. Eu amo vocês. Vou ser sincero agora. Que doido esse ficar de bolinha, velho. Olha, não é que não seja ruim. Não é que é ruim. Não é que é ruim, mas não é bom. Não é isso. É que não é o meu gosto. Não é o meu gosto também. A minha mãe ia gostar disso, por exemplo. Ah, ela ia? Uhum. Eu não gosto. Eu gosto de sorvete. Eu achei legal essa ideia de que você puxa a bolinha aqui e ela sai, ó. É. Mas sabe o que que é? Parece um sonho mesmo. Um sonho. Pra quem gosta, é excelente. Cara, eu não pediria de não. Não tem aquela coisa de maçudo. Não achei que é maçudo. Eu acho que no Brasil não vai dar certo isso aí. É que não é que não. Acho que não é muito gosto da galera do Brasil. Não é que não. A galera do Brasil gosta de chocolate. É. Brugadeira. Aquela coisa bem cheia de coisas. É. Verdade. Mas bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Deixe muito like. Comenta a ideia. As coisas que vocês querem ver que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Para a gente saber. Está complicado. A gente não está tendo muita coisa para fazer. Então a gente vai gravar o máximo de coisas possível. Mas se vocês puderem, comenta. Faz um comentário legal. E para a gente ver o que vocês querem assistir aqui nos vídeos. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê amanhã. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Valeu. Falou. E já se inscreva bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.